Olha aí, Praia do Laranjal, domingo, sol calor e lockdown. Praia completamente vazia, pra não dizer que tá completamente vazia, tem duas pessoas sentadas. A regra é caminhar pode, tomar banho pode, mas tá um cheiro tão ruim das algas da lagoa hoje que não daria mesmo pra tomar banho. Que horas são? São as 3h15, esse horário já era pra estar lotado num domingo de calor, verão. De novo é o pessoal respeitando o lockdown. É isso aí, Rio Grande do Sul, Velotas, Praia do Laranjal.